A polícia do Rio de Janeiro prendeu o rapper Orochi em uma operação para localizar armas. O artista estava em um barco no mar quando foi preso em Búzios, na região dos lagos. Nessa imagem dá pra ver a joia usada pelo rapper. Em cordão com a frase, vida cara. Na casa onde Orochi estava hospedado, foram encontradas duas armas. Esses equipes foram até a casa onde apreendiam a espingarda calibre 12, camuflada e munição. Em depoimento, eles alegaram que estavam armados porque escoltaram uma joia de ouro avaliada em 500 mil reais. Não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento Eu me vejo nesses olhos Sem sentimento, sem sentimento Só mais uma luz Só mais uma dose Só mais uma foto Antes de eu ir embora Caminhada longa Porta aí na pista Desde muito tempo Sou belo da lua Lembrando de vários Eu não quis se for Quando essa vida é um sopro Inteligência letal como fogo Separa os homens do garoto Quer que eu te faça sonho contando mentir O que eu te faça chorar dizendo a verdade É capaz de tudo pelo bem da minha família Graças a Deus todo dia é a melhor fase Vem na cor das notas Vem na cor das notas Não há glória, nem vitória Sem sofrimento, sem sofrimento Eu me vejo nesses olhos Sem sentimento, sem sentimento Não há glória, nem vitória Sem sofrimento, sem sofrimento Eu me vejo nesses olhos Sem sentimento Sem sentimento Sem sentimento Ao meu redor Eles ainda esperam minha falha Vão viver Vão viver Grave a minha firma milionária Vem na cor das notas 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 Fazer eles cair Nunca vou me esquecer Da onde eu vim Onde o menor não pode desistir Do mais o trago pra me distrair De tudo que tenta me destruir Sempre fumar, nunca subtrair Na vida nós eu eterno aprendi Não há glória, nem vitória Sem sofrimento, sem sofrimento Eu me vejo nesses olhos Sem sentimento, sem sentimento Não há glória, nem vitória Sem sofrimento, sem sofrimento Eu me vejo nesses olhos Sem sentimento Sem sentimento Sem sentimento Oh meu Deus Sem achar Vem... Em Recent